Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Você está tirando a foto em frente à escultura? Achei bonita a foto, pedi para ela bater uma minha e eu bati a dela ali quando nós pôs no Face. Vocês sabem de quem é a obra? Gostaria de saber, mas não sei. Para muitas pessoas essa é apenas mais uma peça, mas para quem vem de fora é de grande valor cultural. Não seria a hora de reconhecer melhor o que é feito em nossa cidade?